Tá tipo como Tá tipo como Três carros na garagem Umas mil e cem cilindrada Trinta mina e quinze homens Renderam duas pra cada Ao redor só paniquete Junta a beira da piscina Nosso bonde é tipo shake Nós ropa a atenção das mina Bota o xandão na taça Chacoalhe e deixa estourar Vida de luxo é pra pouco E se não tem nós vai buscar Hoje eu vou pra balada Pilotando um importado Se for pra tirar uma onda Eu vou no toque de camada Já fechei o camarote Bulcana as doze anos Nossa eu to sentindo o cheiro das Nossa eu to sentindo o cheiro das Tô sentindo o cheiro das Piranha se aproximando Vou tirar os plaquês do bolso Só pra ver se fica bom As menina aqui da vila Filho e darei o de patão Deixa o bonde passar Porque nós tá no poder Dinheiro não é problema E aqui nós faz acontecer Recalcado não se ilude Porque aqui nós tira onda Eu quero ver contar Vinte mil por semana Deixa o bonde passar Porque nós tá no poder Porque nós tá no poder Dinheiro não é problema E aqui nós faz acontecer Recalcado não se ilude Porque aqui nós tira onda Eu quero ver contar Vinte mil por semana 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 Vinte mil por semana